Passa rolando perto dos caras aqui que eu vou tacar um Ai carai Cuidado que você bate Cuidado que você bate Que que foi eu morri Do que? Calma aí gente que eu tô sem escudo Eu tô sem escudo Ai 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 papito Aqui é Sniper americano Mas brasileiro Mas que é americano Americano que é brasileiro Mas que é snipper Americano Corvaço mano Corvaço velho Esse é um corvo de respeito Entendeu? Seu vampirinho preferido Deixa eu dar uma chupadinha no seu sangue Esse corvo aí tá meio estranho Esse corvo sem barba aí tá posto Aqui ó Que isso ó Beleza man Beleza cabrito Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Fala galera Bom dia lindo Bom dia linda Vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu vou mostrar as minhas classes atualizadas Lembrando que Eu só uso sniper nessa porra Então é praticamente classe de sniper Eu vou mostrar mp5 também Que é a que eu tô usando Eu uso basicamente a sniper e mp5 secundária Então todas as minhas classes tem mp5 E dessa vez eu tenho uma classe de car monstruosa Muito boa Eu tô destruindo com essa classe de car Então quem quiser saber a classe é agora Chegou o seu momento Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano Mano Espalha esse vídeo aqui Espalha Mostra pro seu amigo Pra ele aprender como que faz classe de sniper Porque cara Eu tô cansado De matar os caras E pegar umas sniper do chão A sniper demora um ano pra mirar Uma sniper cagada Com mira termal Gente para com isso Vamos aprender a fazer classe de sniper Beleza Então ó Primeira sniper que a gente vai mostrar Vai ser a car Monstruosa Vou mostrar mp5 Não Vamos mostrar mp5 primeiro Que mp5 tem todas as classes E aí vocês só copiam A mp5 que eu uso é essa aqui Cano Supressor monolítico integral Certo Eu gosto muito da empunhadora de mercenário Porque ela dá um aumento de velocidade Que não tá escrito aqui O boneco corre mais rápido Tá Aqui a gente tem Pentão de 45 Pra você tretar com um esquadrão Pra você tretar com 2, 3 caras Ao mesmo tempo Você consegue Mãos leves pra carregar mais rápido E aqui a câmera tá tampando Mas a gente tem a coronha F-TAC desmontável Beleza Essa é a mp5 god Que eu tô usando Testem ela aí Me avise se vocês gostaram Eu gosto bastante dela Então vamos lá Classe de car Eu peguei a car pra usar agora Porque ela é uma sniper Muito rápida E ela é consistente Quando você aprende a usar ela Então O que que acontece Pra quem gosta de ruxar Essa é a sniper perfeita Ruxar Ruxar mesmo Os caras desesperados Assim Então ó Aqui no cano Vocês vão pôr o último cano Que é o que dá o maior alcance Laser tático Beleza Tem que ter um laser Eu gosto da mira de franco atirador Certo Se você quiser usar a outra Você pode usar essa daqui Que é com zoom Essa aqui ó Mira de zoom variável Eu não gosto Eu não gosto Não acho legal não Acho que fica feia Eu gosto da mira de franco atirador Sempre uso essa daqui Aqui na coronha A gente põe a última coronha Pra deixar ela mais rápida Certo E aqui no cabo A gente coloca Fita aderente pontilhada Pra deixar ela mais rápida Essa car aqui Ela é velocidade Beleza Tanto que eu nem tenho silenciador aqui Vocês repararam né É uma car pra você sair correndo Que nem um retardado Essa aqui Beleza Se você quiser Por um acaso Deixá-la um pouquinho mais Mais safe Assim Se você quiser botar o silenciador aqui O supressor monolítico Eu aconselho vocês a tirar a coronha Beleza Tira a coronha E bota o silenciador Porque o resto das coisas aqui Não mexe Não mexe Que faz muita diferença na velocidade Então A variação que eu recomendo aqui É essa Tira a coronha Bota o silenciador Que aí fica Bom demais na conta Mas eu particularmente Não acho que precisa De silenciador nela Porque como você tá ruxando Você já tá perto do cara Então Tanto faz Se o cara tá ativendo no radar ou não Então beleza Vamos seguir aqui Para a nossa queridíssima HDR Eu já mostrei essa HDR Para vocês Em outros vídeos Eu continuo mantendo ela Do mesmo jeito Certo Então ó Supressor monolítico Eu gosto de usar Supressor monolítico Na HDR Eu acho que é muito bom O cano A gente bota esse cano aqui Que é o maior É o cano que dá O melhor alcance Para ela Não compensa usar Essa sniper Se você não tiver usando Esse cano Certo É o principal Attachment da sniper Aqui a gente põe Um laser tático Para ela ficar mais rápida Senão ela fica muito lerda A gente põe a coronha Essa daqui também Para ficar mais rápida Certo Não inventa essas outras coisas Aqui não Estabilidade de mira Não sei Não Estabilidade de mira Você prende a respiração Só isso Prender a respiração A mira fica estável Você não precisa usar Essas coronhas aqui Certo Bota essa primeira coronha Que ela fica mais rápida E aqui por último Eu gosto de usar mãos leves Porque normalmente Quando eu jogo de sniper Eu jogo mais agressivo Então eu saio correndo Eu gosto de dar muito tiro De sniper Então o mãos leves Para mim É muito bom Se você é o tipo De sniper Que usa a sniper Como secundária Que você tipo Você joga de metralha Você viu um cara de longe Você puxa a sniper E deu um tiro Não compensa usar mãos leves Aí você pode fazer o que? Você pode pôr um Totalmente carregado Aqui por exemplo Para você ter Todas as balas Da sniper Aí você pode pôr Uma lente diferente Se você quiser Mira de zoom variável Sei lá Eu não gosto Eu sinceramente Eu não gosto Mas tem gente que gosta Então você pode usar Um zoom variável Cara Pelo amor de Deus Para de usar termal Para de usar termal Termal é horrível Deixa a sniper lerda Sério Para Não usem termal Então no caso A única variação Que eu recomendo aqui Da HDR É você tirar O mãos leves Se você não ruxa De sniper Tira o mãos leves E bota Ou uma lente Ou alguma outra coisa Aqui Certo? Bota outra vantagem Aqui Ah Outra vantagem boa Que vocês podem Usar também É o foco Que no caso Quando você toma tiro A sua mira Não sobe tanto Esse aqui também É uma boa E por último Temos nossa queridíssima AX50 Eu também não uso Silenciador na AX50 Mas dá para usar É tranquilo de usar AX50 Que eu gosto De usar essa daqui Cano 32 Cano mais longo Que dá a maior distância Para ela Laser tático Vocês vão pôr A última coronha Última coronha aqui Para aumentar A velocidade De mira Você põe aqui também Fita aderente pontilhada Para aumentar a velocidade E aqui Mãos leves Como sempre Mãos leves É para quem gosta De ruxar de sniper Se você não ruxa Tanto assim Você pode tirar O mãos leves E botar o silenciador Aqui Supressor monolítico Fica bom Já joguei assim Muito tempo Fica bom Recomendo Mas se você é Ruxadorzão Mesmo assim Brabo Aí você bota Mãos leves Aqui Você vai conseguir Carregar mais rápido Beleza Eu uso Em todas as classes EOD Tem que usar EOD Senão você morre Muito fácil Para os explosivos Massacre Eu também gosto De usar o massacre Aqui ó Para você carregar Uma sniper E outra arma No caso E por último Amplificado Por que amplificado Tem gente que gosta De usar outras coisas Aqui Mas eu não recomendo O tempo que você leva Para trocar de arma Ele é muito importante Ele é extremamente importante Principalmente para quem joga de sniper Porque normalmente O papel do sniper É dar dano Você chega Dá um dano Lascado No outro time E aí você vem Com a metralhadora Com a sub Ou sei lá o que Continua de sniper E aí você troca de arma E finaliza Então assim Tem muita situação Que você vai tirar O colete do cara Vai trocar de arma Para poder finalizar ele Então Eu recomendo muito Vocês usarem amplificado Para você trocar de arma Mais rápido Eu não consigo jogar Assim amplificado Para mim É o melhor perk Desse nível aqui Entendeu Letal C4 Básico Tem que usar Aqui no tático Vocês usam o que você quiser Tem gente que gosta De usar o sensor Tem gente que gosta De usar a concussão Eu usei muito sensor Mas eu parei de usar E passei a usar Só a concussão Que eu acho que É mais vantajoso Para mim Beleza Principalmente no rush Se você joga mais recuado Um pouco Talvez o sensor Seja melhor para você Beleza Então gente Essas são as principais Classes de sniper Que eu uso no jogo Eu já testei Classes infinitas Então pode confiar Que essas classes São as melhores Pelo amor de Deus Muda as classes Beleza Muda as classes Eu estou cansado De pegar a sniper Bosta do chão Vamos todo mundo Aprender a usar As sniper massa Aqui E aí vai ficar legal Beleza Então é nóis Se você gostou desse vídeo Dá um like Não esquece de se inscrever E é isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui E aí